Tudo bom pessoal? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a troca do filtro de diesel, óleo diesel, que vem do tanque, passa pelo filtro, e eu vou estar limpando o filtro de óleo do motor, que até diz limpar cada 100 horas, já deve ter até passado 100 horas de trabalho agora. Bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que vamos tentar soltar esse aqui, esse deve estar feio dentro, porque o tanque tem bastante ferrugem dentro do tanque, né? É um tanque que deve ser original, então acaba dando ferrugem, e a ferrugem vem junto com o óleo diesel, mas só que ele pega tudo, o filtro pega tudo a ferrugem, né? Vamos ver como é que vai estar a situação. Ah, aqui tem o registro, né? Vamos fechar ele. Ó, tá vendo pessoal, a sujeira? Só que, aqui deve haver uma sujeirinha também no filtro, né? Chega a dar uma, tá vendo? É, a sujeirinha aqui, né? Só que assim, é, eu já troquei esse filtro algumas vezes, acho que umas, umas três vezes desde que eu já tenho o micro, né? E, claro, às vezes eu deixei até seis meses por aí, e das vezes anteriores ele era sujo de ferrugem, entupido o filtro, tá? Mas já que agora eu tô usando ela muito, toda aquela ferrugem já saiu praticamente, só ficou aquela baba de ferrugem assim, né? Que o tanque vai chacoalhando e tal, daí vai limpando bem o tanque, né? Ó, porque o filtro ainda nem tá muito crítico não, achei que estaria bem pior. Ó, mas mesmo assim vamos trocar, vamos botar um novo, né? E aqui é, ó, dá pra ver, tá vendo a cor da água, hein? Da água não, desculpa, é do diesel? Se fosse água não dava, né? Aqui dentro, ó, no fundo vem uma mola, tá? Vem uma molinha no fundo e o filtro vai fazer pressão nessa mola depois, ó, ela vai lá no fundo. Depois eu vou até mostrando, deixa eu limpar isso aqui. E pra limpar eu faço o que? Eu pego aqui, ó, abro a torneirinha aqui do diesel, ó. Pego um dieselzinho limpo. Tenho esse pincelzinho. Ó a galinhada aí fazendo barulho. Mas eu tô no... tô na casa dos bichos, então eu não posso nem falar nada, né? Que a casa aqui do rancho aqui fica longe, então lá em cima na casa eu não escuto nenhum bicho fazendo barulho. Então... Aqui embaixo é a deles, né? Um pouquinho mais... É isso aí, o canequinho... Tá... Tá limpinho. Não aquela limpeza aqui. Nossa, não está... Aceitável. Porque funciona assim o filtro, é... A sujeira fica por fora... E o diesel limpo, filtrado, ele vai por dentro do filtro, né? Então mesmo o canequinho ficando um pouquinho sujo por fora não faz mal nenhum, né? É, nas primeiras vezes que eu troquei o filtro, quando eu comprei o micro aqui, até essa mangueirinha aqui, ó, tem uma mangueirinha aqui transparente que você vê o diesel, né? Ela era fechada de ferrugem, tá em cima. Uma vez até chegou a entupir, então eu tinha que tirar a mangueirinha aqui, entupir dentro do caninho que sai do tanque. Ó, filtrozinho novo. E aí, galinhado. E aí, galinhado. Ó, pessoal. Esse é o filtrozinho. Eu acho que eu paguei nesse filtro... Era... Quinze reais. Ou dezoito reais, alguma coisa assim. Pra trocar ali a cada quatro ou seis meses, acho que é um valor pouco assim a ser pago, né? A função que ele tem, né? E tem que ter o filtro. E se entrar a sujeira aqui atrás, onde é que injeta o diesel, qualquer sujeirinha entope aqueles buraquinhos que saem, o diesel entra pulverizado dentro do pistão ali, né? Então... Os buraquinhos são tão pequenininhos, qualquer sujeirinha vai dar problema. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a mola. Ó, tem essa molinha. Essa molinha vai lá naquele encaixezinho. Dá pra ver embaixo no canequinho aqui, tem um encaixezinho pra essa mola. Tá colocando aqui. E... Tá aí, pessoal. A molinha tá aí dentro. Não sei se dá pra ver. No fundo ali, né? Essa molinha serve pra quê? Essa molinha serve pra deixar o... Ele vem assim, né? Pra deixar o filtro fixado. Pro filtro ele não ficar solto e cair fora aqui, desengatar. Ó, ele vai prender aqui em cima, né? E daí você vem rosqueando depois o copinho e essa molinha vai deixar o filtro preso ali em cima. Pra não ter nenhuma folga, né? Bom, aqui... É só colocar o filtro, né? Molhar ele um pouquinho com diesel, ele entra mais fácil. Assim, tá aí. Ó. Só fazer uma forcinha, ver se ele tá bem encaixadinho e é isso aí. Ó, e aqui também tem uma... Uma verdeçãozinha. O princípio tá... Vou tirar uma se tiver alguma sujeirinha ainda. Ó, tem essa verdeçãozinha, se ela tiver uma aí você dá um jeito de tomar uma nova, né? Essa aqui é a que veio junto. Então, esse aqui também tá limpinho. Ó. Daí o copinho vem aqui, né? Ó. Conferindo de novo a molinha tá no lugar. Aí a gente vem com ele aqui por baixo. Ó. Já dá pra sentir que a molinha já pegou no filtro. Aí tem que empurrar até encaixar aqui. E vai tentando achar a rosca. Ah. Vou botar isso aí. Ó. Dá uma... Uma forcadinha assim. E tá aí. Então, esse filtro nós temos novo e tudo limpo. Então, o diesel é colocado por fora do caneco e puxado ali pro motor, né? Pra combustão lá do motor, por dentro do filtro. Então, por isso que a sujeira fica fora do filtro. Ele enche por fora e é sugado por dentro. Então, o que tiver de impureza fica do lado de fora do filtro. É por aí. Depois é só abrir, tá? Ó. Podemos abrir já. É só abrir o filtro de volta. E não pode esquecer, tá pessoal? Deixou fechado. Vai faltar diesel. É... No motor, é claro. E daí você tem que depois é... É... Isso é complicado porque o motor não liga. Ele tem que ser sangrado depois, né? O bico aqui tem que ser sangrado. Tem que tirar o... O ar, né? Isso aí... Um pouquinho já me aconteceu uma vez. Só que eu consegui... Eu consegui fazer ela ligar de volta, né? O pessoal que tem um motor a diesel sabe o que que é, né? Deixou faltar diesel. Puxou ar. Ele não puxa mais pra continuar funcionando. Daí você tem que sangrar o sistema. Pra tá tirando o ar pra funcionar de volta. Ó. Já tá entrando o diesel. Bom, agora vamos... Aqui pra parte... Do filtro de óleo do motor. O óleo não vou trocar. O óleo do motor... Tá agora, creio que uns... Seis meses. Um pouquinho mais. Eu troco ele sempre junto com a aranja, né? Com a picape. É o mesmo óleo. 15W40 mineral, né? 15W40 mineral. E... O nível tá tudo 100%. Tá no máximo. Sempre mantém o óleo... Sempre no nível máximo. Mas aqui temos que olhar então só... Como tá se tem sujeira no filtro, né? Essa sujeira vem de resíduos de trabalhar com motor, né? Resíduos de... Do motor mesmo, né? Mas... Sempre tá limpinho. Ó... Eu tenho essa chave lá, mas eu abro aqui com alicate. Que é só isso aqui ó... Já tá... Faço aqui. Aí... Tirar outro também. Geralmente aqui... Só um pouquinho de óleo. Mas é coisa mínima. Eu já tenho sempre quando eu vou fazer a limpeza aqui. Ó... Tá vendo? Só um pouquinho de óleo. Eu tenho... Um pouquinho de óleo reserva pra colocar junto, né? Aí... É o mesmo óleo que tá sendo usado aqui, né? Que eu sempre guardo. Da troca de óleo. Guardo um pouquinho caso preciso, né? Ó, pessoal. O óleo tá bem preto já. Mas isso é normal do motor a diesel, tá? Aqui no chão tem uns panos velhos. Então se pingar... Tem um potinho agora também. Não quer dizer... Ó... Esse é o filtro. Que filtra o óleo... Do motor. Esse é um filtro completamente em metal. Ele tem uma... Que fora... Como é que eu posso dizer? Ele é revestido com uma malhazinha bem fina de metal, ó. E... E esse filtro aqui você não precisa trocar. Provavelmente até esse aqui deve ser original dela. E é só sempre tá limpando ele e tá colocando de volta. Potei ele aqui... Eu passo o ar comprimido nele. Então a gente vai lá... Eu vou passar um arzinho comprimido nele. Bom, daí eu já passei o ar comprimido ali. Agora eu só vou passar um paninho limpo. Ele aqui ainda por fora. Não precisava, mas eu vou passar. E como eu falei antes... Isso é uma... Agora dá pra ver bem. Ele tá limpinho, né? Antes não é que tava sujo. Era só o... O escuro do óleo, né? Que o óleo é bem... Fica bem preto depois de usar, né? É... Usar o... O micro, né? Isso é uma malhazinha de metal, ó. Ó... Malhazinha de metal. Daí se passar o ar comprimido ela não estraga, tá? E assim você olha contra a luz. Se tem alguma sujeira, tem uns... Por dentro é uma gradezinha... Furadinha que ele é, né? Que é o filtro. Ele é feito numa gradezinha de metal. E por fora... Vem essa malha de metal, né? A malha é bem, bem fininha. Já é justamente pra filtrar as impurezas, né? Que o motor... A gente vai trabalhando o motor e ele vai soltando algumas impurezas, né? Ali do... Do... Do atrito, os metais. Mas aqui não... Não vem nada de anormal. Bom... Aí... Vamos colocar ele de volta, né? Ele também tem um lado. Ele só encaixa de um lado. Pra tá voltando, né? É... Ele tem um lado pra tá... Pra tá colocando filtro. Não tem como errar. Que se botar errado ele não encaixa. Deixa eu achar um lugar bem limpo aqui do pano. Limpar essa peça aqui. Essa peça aqui é a que vem do lado de fora, né? Sim. E o filtro vai encaixado aqui contra... E lá atrás. Ele tem encaixe dentro do motor e aqui. Daí ele fica bem preso o filtro. Aqui também geralmente eu limpo, né? Limpo aí, ó. Já que tem luz da câmera aqui. Não é escuro aqui o rancho, mas... Com a luzinha da câmera dá pra... Olhar bem, né? É assim. Essa parte menor vai pra dentro. E essa parte maior... Vem aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem folga nenhuma, então não tem como errar. Aqui atrás ele tem... Um encaixezinho. Ó. Aí você coloca ele ali. Ele já fica... Bem certinho. E... Você coloca aqui em cima esse aqui. Pra fechar. Ó. E é isso. E dá uma apertadinha de leve. E os filtros... De óleo do motor estão... 100%. Lembrando, essa pecinha aqui. Que aqui é, né? Do filtro do... Óleo do motor. Ela não tem como você tá botando ela errada. Que ela tem tipo um encaixezinho aqui no cantinho. Não sei se dá pra ver. Que do lado tem um pinozinho. E daí não tem como tá botando ela invertida. Ou... Ela só tem um encaixe, né? Então é que nem os filtros. Eles não tem como botar... Errado. Eles tem o encaixe na frente e atrás. Que são de tamanhos diferentes, né? Bom, já que saiu um pouquinho de óleo. Coisa mínima. Aí eu vou tá repondo um pouquinho de óleo. No ovo. Do mesmo óleo que tem no motor, né? Que eu me guardei aqui nesse galãozinho. Até vou tampar aqui que esse galãozinho não é desse óleo. Isso é... Botei aqui óleo de aranja, né? Que é o mesmo óleo. Isso é Texaco 15W40 mineral, né? Que eu compro ele numa oficina de... De mecânica diesel. Daí eu trago quantos litros eu preciso, né? Aqui no motor vai 3 litros de óleo. Ó, saiu um golinho fora. Coloquei um pouquinho. E daí depois eu... Confiro o nível do óleo. Se faltar eu pôr um pouquinho mais. Só não pode botar demais, né? É... Até no nível máximo e deu, né? Tá limpando aqui um pouquinho. Ó, só soltar os dois clips aqui. Que é clips o nome disso? Ó, e aqui dentro, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver no fundo ali, pessoal. Se não vai derramar. Tá vendo? Tem óleo lá dentro. Ele tem até aqui ó. Aqui diz óleo. É escrito aqui óleo, né? Óleo. Até aqui você põe... Pode botar óleo. Pode ser qualquer tipo de óleo. Eu botei um óleo grosso aqui de... De caixa de marcha. Acho que é 80-90, é isso? 80-90. E... Esse óleo sai pra quê? Ela puxa o ar por aqui. O ar vem diretamente... Tem o cano aqui, né? Ele vem diretamente e bate nesse óleo. E daí se vem sujeira aqui, ele já fica no óleo. E depois... Ele vem pelo meio, né? Bate aqui embaixo o ar, né? Mesmo se vem um ar sujo, a sujeira fica no óleo, a grande maioria. E depois ele puxa pelos lados. Tem mais um filtro aqui dentro de metal, ele puxa pelos lados e vai pro motor então. Não sei se deu pra entender, mas é por aí. Bom pessoal, eu vou tentar mostrar um pouquinho do filtro como ele é. Né? Eu tirei aquele copinho embaixo que tem óleo dentro. Que vai ficar meio... Ó, essa parte aqui, ela só ficou grudada aqui. Mas ela geralmente vem junto com o copinho. Tá vendo isso aqui? Vem aqui em cima assim, né? Ó, esse é o filtro. Né? Ó, ele é uma... Ele não é um filtro de papel nada. Isso é uma parte... Tipo de plástico lá dentro. É uma coisa assim, bem forte. E pelo que eu me informei, ele não é um filtro que você tá precisando trocar frequentemente. Né? Claro, se você anda muito na sujeira, então dá uma atenção especial. Mas que nem no meu caso... É, não tem nada de... Que eu posso ver aqui, né? De... Sujeira, assim. Porque eu ando raramente em estrada de chão. Mas é no sítio. Ando de vez em quando. Vocês podem ver no vídeo ali, mas... Dificilmente, tá? Então no sítio aqui não tem poeira. Vamos olhar aqui dentro uma vez como é que é o filtro de ar por dentro. Ó. Primeira vez que eu vejo ele por baixo assim com a câmera, né? Então, vocês entenderam, né? Esse é o dutozinho de entrada lá de cima que puxa o ar. O ar vem aqui pra baixo, bate no óleo. Se vir sujeira, já vai ficar no óleo. E depois passa pelo motor, puxa pelos lados, né? O ar limpo entra pelos lados, que vai aqui. E que vai pro motor pra tá dando a combustão, né? E... É isso aí. Nada de complicado. Né? Tomara que acendeu pra ver. Que tá numa posição bem ruim. E esse filtrozinho aqui então... Esse você... Se tiver muito ruim... Você pega e compra um novo. Esse aqui é o que veio junto. Eu sempre vou monitorando ele e sempre tá... Tá tudo bem. Bom, vou montar esse aqui tudo de volta. Mas vocês já tiveram uma noção então como é que é, né? E... Pra tá botando o filtro de volta é bem simples, né? Não tem segredo não. Vou botar verificado. Ó. Só mostrando de novo aí. Ó, tem óleo lá dentro, tá vendo? Ele tem um nível aqui, né? Que é... Ele mostra óleo. Tem esse nível. Deve de dar o quê? Uns... 300 ml de óleo por aí. Bom, aqui é só colocar em cima. Ó, o filtro vem aqui. Ó. 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 Isso. Ó. Isso aqui tá, ó. Preso, preso. Ó, daí o óleo fica até aqui. E... É isso aí. E caso... Você olha no seu microtrator e não tem óleo. É o seu critério. Mas o certo é ter óleo. Dá uma olhadinha lá se... Se tem óleo. Ele vai tá ajudando a... Filtrar a sujeira que o motor puxa, né? Às vezes tá em um local que tem muito pó. E também... Já que a gente já tá dando uma geral no... Na Yamar aqui. Yamar TC11. Então nós vamos também... Isso abre bem difícil aqui em cima. Dá uma olhada na... No nível de óleo da caixa de marcha. É, e pra ver certo o nível... Da caixa de marcha. Ela tem um mostrador... Ali embaixo. Agora fica meio ruim. Vocês não vão conseguir ver. Deixa eu tentar chegar lá. Ali, aquele branquinho ali, tá vendo? Só que ele não é mais transparente. Eu não consigo de... De ver o nível de óleo, né? Mas... Daí eu pego esse... Esse aramezinho. Ele bem limpo, né? E daí primeiro eu venho por fora e marco... Quanto dá aqui o... O nível. Onde é que deveria aparecer. E onde é que é o... A parte de cima da caixa. Ó, marquei. É aqui, né? Esse pedaço. Aí eu coloco dentro da caixa. E dá pra ver que pegou bem na pontinha ali. O óleo. Tenta ver. Ó, já dá pra ver que mergulhou ali no óleo, né? Dá pra ver ali, ó. Então, o nível tá... Tá certo. E dá pra também verificar a situação do óleo, né? O óleo tá novo, ó. Tá... Tá até amarelo ainda. Esse é um óleo que demora anos pra ele escurecer. E pra falar um pouquinho mais sobre a caixa de marchas. Aqui eu já fechei ela. É... Vamos só ver certinho. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo. Mas vamos ver certinho. Que agora eu tô com o celular na mão. Aí fica mais fácil de eu estar mostrando pra vocês por causa do nível, né? Ó... Esse é o nível da caixa de marchas, né? Aqui deveria ter um visor. Tem um visor. Só que aqui ele tá... Tão fosqueado que não dá pra ver o nível dentro, né? Mas o nível deveria ser por aqui então, né? Aparecendo nesse visor é o nível correto. Então, mas já que não dá pra ver... O que que eu faço, né? Eu peguei esse arame aqui. Por aqui o peru tem que vir fazer barulho. Eu peguei esse arame aqui e transei ele. Pra ele ficar um pouquinho mais rígido, né? Tá vendo assim, ó. Aí... Eu venho aqui, ó. Eu ponho o arame aqui. Tá vendo ali até onde é que seria o mínimo do óleo, né? E daí aqui em cima... No dedo eu marco... Fico segurando ali, ó. Ó. Essa é a altura da caixa ali em cima. Deu seguro. Deu seguro. Deu seguro. Essa é a medida que ele vai ter que mergulhar no óleo. Pra tá no nível certo, ó. Aí eu ponho ele lá em cima dentro. Né? Então chegou até meu dedo aqui onde é que eu segurei. Pra ver o nível certinho aqui fora, né? Lá ele já deveria tá mergulhado no óleo. A varetinha, né? Eu tiro ela fora. E se eu vi que a pontinha aqui já tá mergulhada no óleo. Tá certo o nível. Mas se você põe esse tanto ali que você tirou o medidor lá de fora, né? Pra ver onde tá o medidor aqui do lado. Onde vê o nível. E ainda não mergulhou no óleo. É por causa que então o óleo tá muito pouco dentro, né? Então você vê se você acrescenta. Se você sabe certinho o óleo que tá dentro, acrescenta. Mas creio que colocando o óleo de 90 a 140 vai ser bom pra caixa, né? É esse óleo que tem aqui dentro. De 90 a 140. No caso aqui foi misturado o 90 e o 140. Foi misturado os dois. Tipo tem 5 litros e meio na proporção da metade de cada um. Aqui no meu caso o nível tá um pouquinho abaixo. Ele tá certo. Ele aparece. Mas ele tá mais ou menos por aqui. Por aqui assim, né? Ele deveria vir até na metade. Então é mínima coisa ou menos. Mas é de 5 a 5 litros e meio que vai de óleo dentro da caixa. E como que o óleo da caixa de marcha sobe até em cima? Porque o óleo fica embaixo, né? Então com o movimento das engrenagens. O óleo ele vai se segurando nas engrenagens. E vai pra cima e de lá ele corre pra baixo. Aquele ciclo, né? E já que é um óleo grosso ele fica preso assim mais nas engrenagens, né? Assim eu também sei que funciona. Então as próprias engrenagens que sobe o óleo pra cima, né? Uma vai mandando pra outra. E daí ele vai descendo de novo. É aquele fluxo contínuo, né? Pra caixa não ficar em nenhum local sem receber óleo, né? E assim que funciona. As próprias engrenagens que lubrificam a caixa de marchas por inteiro. Ela vai levando de baixo pra cima. Bom, e sobre caixa de marcha é isso aí. Tomara que vocês entenderam como ver o nível, né? Que é uma coisa que eu também não sabia. Depois eu fiquei pensando como é que eu posso ver o nível. Daí eu bolei essa ideia aí. E funciona, tá? Se tiver mais alguma dúvida deixe nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Que é bom ficar atento, né? Uma vez o óleo estando no nível dentro da caixa de marchas, ele não... Se a caixa não tem vazamento, o óleo não deveria estar se diminuindo lá dentro, né? Porque não tem vazamento, o óleo não se consome, né? Mas sobre caixa de marchas era isso. Bom, pessoal. Aí vocês acompanharam a parte de manutenção da TC11. Somente do cavalinho, né? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!